É, deve ser o jornal a sempre atrasar, sempre atrasar. Rafaela, mas que surpresa. Posso entrar, meu querido? Por favor, Rafaela, entre, entre. Rafaela, você aceita um café? Não, muito obrigada. Já tomei o meu. Mas que honra. Receber uma visita assim, logo pela manhã. Muito bem, e vamos ao que interessa, meu querido. Você sabe que meu marido se matou e deixou 20 milhões de dólares na Suíça. Tá sabendo? É, eu vi qualquer coisa a esse respeito, sim. Em que banco? Como? Banco? Como? Em que banco? Em que banco ele deixou a grana? Rafaela, e como é que eu posso saber uma coisa dessa, minha querida? Senta aqui, meu bem. Senta. Meu bem? Você me chamou de meu bem? Você prefere outro tratamento? Ah, Rafaela, Rafaela, soubesse como eu sonhei, tendo você aqui, sozinha comigo. Não diga. Por quê? Porque você é uma mulher muito atraente, sabia? Meu marido não achava. Mas como é possível uma coisa dessa? Ele devia ser cego. Não, meu marido não era cego. Meu marido era um sem vergonha. Tinha duas amantes. Por favor, Rafaela. Você tem razão, meu querido. Não vamos falar sobre o que não interessa. Isso. Você que tem razão, Rafaela. Rafaela, não devemos falar dos mortos, só dos vivos, como eu estou agora. Rafaela, soubesse como eu sonhava em ter você aqui, sozinha, comigo. Pra quê? Como pra quê? Eu passei centenas de noites sozinha com você, não acontecia nada. Não estou entendendo. Era tão real, você só lia e fumava um charuto. Ah, imagine, você devia ter sonhado, é isso? Não, não. Nunca mais perdi o cheiro daquele charuto horroroso. E nunca mais esqueci o último livro que você leu na cama. A vida de Fu Manchu. Você sonhou isso, não é, Rafaela? Sei, não estou entendendo você, Rafaela. Não estou te entendendo, por favor. Vamos conversar direito, tá? Ah, mas é exatamente isso que eu quero. Conversar direito. Vamos conversar direito, muito bem. O que é isso? Aquele cirurgião plástico esqueceu alguns detalhes, como esta pinta nojenta que você sempre teve aí, meu caro Herbert Alvaray. Meu caro Herbert Alvaray.